Eu gosto muito de gata Vem gatinha, sai fora de mim gatão Eu vou afogar o gato nas águas do ribeirão Aonde tem gataria, tem barulho e confusão Tem gente quebrando o pau, tem choro no camburão Mas tudo cheia no pino, na unha do gavião É borracha maciando no lombo do cidadão Vem gatinha, sai fora de mim gatão Vem gatinha, sai fora de mim gatão Eu vou afogar o gato nas águas do ribeirão Eu vou afogar o gato nas águas do ribeirão Eu vou afogar o gato nas águas do ribeirão Eu vou afogar o gato nas águas do ribeirão Eu vou afogar o gato nas águas do ribeirão Eu vou afogar o gato nas águas do ribeirão